Olá pessoal do canal Taperuá, bom dia! Estamos aqui no interior de São Paulo, uma cidade chamada Águas de São Pedro. Aqui é o Senac da cidade. Estão lindas, maravilhosas, termas de águas minerais. Pessoal, é muito lindo aqui, viu? Então, vocês aí do canal Taperuá vão adorar esse lugar. Muito arvorizado, bem cuidado, água tratada, a água dos esgotos aqui, pessoal, é tratada. Dá uma chegada aqui no Chapariz, na cidade. Pessoal tirando foto, passeando com as suas crianças. E aqui, tudo em volta é maravilhoso. Olha só as fontes de água que tem na cidade. Só que ali do outro lado, tem as águas pra vocês tomar água mineral, tem as fontes de água. Tudo é da hora, pessoal. Muito lindo, muito lindo mesmo. Se você tiver a oportunidade de um dia conhecer o lugar disso aqui, é lindo demais, ó. Olha só. Isso aqui é água potável, água mineral. Só faz o bombeamento, só, tá? E aí, as praças lá, ó, cheio de gente. Coisa mais linda. Muito bonito mesmo. Muito bonito mesmo. Olha aí, velho. As montagens de pedras naturais. Esse foi mais um vídeo para o canal Taperuá, no estado da Paraíba. Taperuá. Taperuá.